Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Eu acabei de fazer a conversão da temperatura de Fahrenheit para Celsius e hoje está 16 graus centígrados, 16.3 graus centígrados. Isso para a gente aqui em fevereiro é quase que verão. Eu não estou com aqueles casacos grossos que normalmente eu estou e o dia está ensolarado, então está uma alegria plena nas ruas, todo mundo do lado de fora, está um dia super agradável. E vamos aproveitar o dia para fumar um charuto também, espero que seja muito agradável. E o charuto de hoje é esse aqui, é o La Gloria Cubana Cury R em Robusto. Ele é um charuto 5x52, é um robusto um pouquinho, com um gauge um pouquinho maior do que o tradicional. É um charuto fabricado na República Dominicana, com wrapper Sumatra do Equador, binder da Nicarágua e filler da República Dominicana, um fumo Olor, e uma outra parte do filler da Nicarágua com folhas Ligero. Esse charuto, ele tem um wrapper com, eu não sei se dá para dizer que ele tem tooth, mas ele tem uma aspereza, que não é aquela aspereza da folha, dos veios da folha, é uma aspereza como se fosse uma folha de papel de lixa, só que muito, muito fina, de uma gramatura muito fina, então eu não sei se é tooth ou o que que é. Uma cor bonita, é um café com leite, uma coisa assim, e um cheiro de feno doce, que lembra um pouco assim, um cheiro de cachorrinho novo, do animal, do pelo. Muito agradável o cheiro, suave, não é um cheiro forte. Uma bed bem trabalhada, bota solta, você não vai ter problema na hora de tirá-la. Dourado, vermelho, uma bed bem bonita. Apesar do desenho ser um desenho meio precário, esse meio elementar, depois eu vou colocar o detalhe e vocês vão ver mais na frente. Mas vamos lá, vamos cortá-lo e ver o que que esse charuto tem para nos oferecer. Eu estou usando o Perfect Cutter, que normalmente é o que eu uso, é mais fácil, a gente para fazer o vídeo, a gente já corta, não fica mais confortável, né? Um fluxo legal, e vamos acendê-lo. Esse... Bom, a primeira coisa que eu queria falar um pouco era sobre a repercussão do vídeo passado, da minha visita ao The Great Smoke. Foi muito legal estar lá, gente, vocês não sabem se foi uma experiência e tanto, e muita gente, muitos charutos, poder conversar com as pessoas envolvidas na fabricação, na venda de charutos, é muito bacana. E naquele ambiente, quando eu descrevi o ambiente, tudo feito para o consumidor final, e não para o lojista, para o representante, para o lado comercial. Mas sim para o lado do consumidor. Então, se vocês ainda não assistiram, eu vou colocar o card aqui agora, assistam o vídeo que eu acho que vocês vão gostar. E no final eu falo um pouquinho as minhas impressões sobre o evento, e a parte mais assim, interpretando o evento. Dê uma olhada lá, se vocês puderem. Acho que já está bem aceso, está legal. Não, a mão está bem acesa. Esse charuto, ele é, eu tenho praticamente certeza que é o primeiro charuto que eu vou fazer review, que tem uma versão cubana, ou melhor, melhor, né? Vamos ser cronológicos, cronologicamente corretos. É um charuto que, originalmente, era um charuto cubano, e que agora tem a versão não cubana. Eu nunca fiz um review de um outro, tipo Monte Cristo, H-Apna, ou Coíba, nada disso. Acho que esse é o primeiro. E ele é fabricado em Cuba até hoje. Não só é fabricado, como eu acho que é um dos mais antigos que se fabrica em Cuba até hoje. Acendi ele legal, sim. É um charuto pesado na mão, nada, não, não sobre o sabor. O charuto mesmo, fisicamente, ele é um charuto sólido e pesado. Não tem muita coisa acontecendo aqui, em termos de sabor. Então, é um gosto de terra, forte, pesado. Agora, no final, está vindo uma pimenta. Bem na língua, assim, no fundo da língua. Não está secando a boca, mas tem um peso. Tem uma, uma, agora não sabe, talvez uma doçura, não sei. É no draw, essa terra madeira. Madeira mais do que terra agora, sem dúvida nenhuma. E sim, spice, não é pimenta, é especiaria, aquela na língua, como se tivesse agulhas na língua. E pesado, muito pesado. Bom, deixa eu fumar um pouco mais. Vamos ver se essa terra e essa especiaria se mantém ou se transforma em alguma coisa. Assim que eu desliguei a câmera, os sabores do charuto já se mostraram, sem dúvida nenhuma. É um sabor de café torrado que eu estou sentindo, no draw, que depois, no finish, se transforma naquela terra que eu senti logo no início, nos dois ou três primeiros draws que eu puxei. Então, ele se mostrou em tudo muito pesado, é full body, mas no retrohale eu estou sentindo um gosto que eu não consegui identificar ainda. É um gosto mais, traz um frescor para o charuto. Não é nada cítrico, não é nada nesse sentido. Eu ainda não consegui percebê-lo, só dar um nome para ele. Vamos ver se ele desaparece, se ele volta mais forte, o que vai acontecer. Mas é um charuto e a fumaça é uma fumaça cremosa. Apesar de ser tudo muito forte, não é aquela fumaça que agride. A pimenta maneirou, assim, está bem, bem suave. Ela não está agressiva. A fumaça está bem, bem cremosa mesmo, está certo? Então, gente, esse charuto, eu quero falar um pouco primeiro da parte cubana dele, tá? Ele é um charuto que começou a ser fabricado em 1875 pela Cabanas e Castro, isso em Havana. Em 1905, um sujeito chamado José Rocha comprou a marca La Glória Cubana e o produzia. Tem até um endereço de onde era a fábrica dele em Havana. Era o número 364 da Rua Miguel. Eu tentei olhar no Google Map, mas não tem a Street View de Havana. Então, alguém, eu sei que tem gente que vai, o Vladimir vai muito para Cuba. Se você conseguir esse endereço, tirar uma foto e colocar no grupo do Mr. Charuto, no WhatsApp, ia ser legal. 364 da Rua Miguel, em Havana. E acontece que o Rocha, o José Rocha, morreu em 1954. E aí, a família Sifuentes adquiriu a marca, a fábrica, né? A fábrica, eu não sei se adquiriu, mas adquiriu a marca La Glória Cubana e passou a produzir o La Glória Cubana na mesma fábrica onde eles produziam o Bolívar e o Paragas. Então, se tornou, três marcas se juntaram numa só, sob a direção da família Sifuentes. E até hoje, a versão cubana do La Glória Cubana é fabricado na mesma fábrica onde os outros dois charutos são fabricados. É um legado que vem aí desde 1875. Ele está ficando... Estou sentindo no Retro Reio esse sabor. E é um sabor que vem para a ponta da língua. Isso é que é... Bom, eu vou tentar descobrir. Vamos ver se ele vai continuar. Mas ele está cada... Ele começou muito pesado, ele continua pesado, é um full body, mas ele está muito harmonioso. Ele está muito... Não tão complexo, mas um equilíbrio muito legal. Então, vamos lá, lá pela metade. Vamos passar aí para o segundo terço. E eu volto. Eu estou aqui agora entrando no segundo terço do charuto. E algumas modificações aconteceram. Primeira delas, que o body abaixou um pouco, que para mim foi uma mudança muito bem-vinda. Eu prefiro um pouco mais leve do que estava. O sabor de café tostado também diminuiu e entrou um sabor de couro. Continua cremoso, continua quase sem pimenta, sem especiaria. Mas aquele sabor que eu estava, que eu mencionei, que vinha no Retro Reio, que eu estava sentindo na ponta da língua, está começando a vir no finish também, que continua sendo de terra. Mas é um sabor que eu vou chamar de cravo da Índia. Não estou ficando louco, é o que eu estou sentindo mesmo, tá? E é... Está muito... Está dando um frescor, está dando uma outra camada de sabores, completamente diferente do café e da terra. É uma outra combinação... Uma outra combinação... É uma combinação que tem esse outro elemento, que é o cravo da Índia. Muito, muito legal. E agora eu vou colocar a foto aqui. A queima dele não estava tão perfeita como está na foto. E está uma cinza linda, né? Não é uma cinza também assim absolutamente compacta. Ela tem uns flocos saindo, mas está muito, muito bonita. Eu vou tentar até puxar sem bater a cinza. Vamos ver se eu consigo sem fazer a lambança. Eu estou puxando com muito cuidado, não vai dar certo. Deixa eu tirar a cinza. Porque aí a cinza é muito compacta. Foi até difícil de sair aqui. O sabor de cravo da Índia está vindo no draw e está vindo bem intenso. Está intensificando a cada draw. Agora já começa a vir a terra, como eu disse. Bom, mas deixa eu falar um pouco mais sobre a história cubana desse charuto. Eu vou falar da história americana também. A história não cubana, na verdade. Quando houve a Revolução Cubana, essa marca de charuto foi a... Eles pararam de fabricar. O Sifuentes não fabricou por um tempo o La Glória Cubana. Não sei a razão. Mas em 1966, eles voltaram, aí já, sob as fábricas, já, sob o Estado Cubano, né? Sob a administração do Estado Cubano. Eles voltaram a fabricar em pequenas quantidades. E continua assim até hoje. Ele não é um charuto tão popular e tão vendido como as outras marcas mais conhecidas de Cuba. Coíba, Bolívar e todas as outras que tem por aí. Que são tão, né? São espetaculares e tudo mais. Não é nenhuma crítica ao charuto cubano, não. É porque o tema do canal é charutos não cubanos, tá certo? E hoje eu estou falando muito de charuto cubano também, porque afinal, são charutos, né? Não existe tamanha distinção entre as duas famílias de charutos. E é legal para contextualizar. Mas então, falando especificamente agora deste charuto fabricado na República Dominicana, eu queria falar dos dois fumos do filler dele. O primeiro é o fumo olor da República Dominicana. E dizem que na República Dominicana, esse tipo de folha da planta, que o olor não é nada mais nada menos que uma das folhas da planta. E que a República Dominicana é um terreno muito propício para essas folhas olor. Eu não sou agrônomo, eu não tenho como explicar isso para vocês. É só uma informação que eu estou dando. A folha olor, ela é uma folha menor do que as outras do pé, mas é menos espessa, é uma folha mais fina. E ela tem, o próprio nome dela, olor, significa odor, significa aroma. Então é uma folha de cheiro muito intenso. E ela queima muito bem. Ela é metade, ela não está sozinha no fila deste charuto. A outra metade são as folhas, são folhas a Ligero, que já é uma outra história. Elas ficam na parte de cima da planta de tabaco. Elas tomam muito sol. São folhas bem grandes, folhas bem espessas, bem grossas, rugosas também. E elas têm o efeito de adicionar bode, dar peso ao bode, de tornar o bode intenso. E de trazer strength, nicotina, para o blenta. Eu já estou sentindo um pouco de nicotina, mas nada que deixe a gente tonto, que dê náuseas, nada disso. Isso é só a nicotina vindo aí, quase como um tempero na experiência. Nada muito desagradável, longe disso, tá certo? Eu não sei se esse Ligero é de Esteli, na Nicarágua. Porque a região de Esteli é famosa por ter os Ligeros mais fortes da indústria não cubana, né? Da América Central, com toda certeza. O Esteli é conhecido por essa, pelo poder das suas folhas a Ligero. Não está, quase apagou. Deixa eu dar mais uma puxada, deixa eu ver. Não, está bem frio, não tem problema nenhum puxar tão próximo. Eu tinha falado que ele estava muito harmonioso e não estava complexo, ele está se tornando um charuto bem complexo. O sabor de cravo da Índia está aqui. E está indo para o finish, a terra do finish está ficando cada vez menos intensa. Agora que no segundo terço, no meio do segundo terço, ele se tornou um charuto médio em termos de body. Sem dúvida nenhuma. Mas, vamos continuar fumando. Estou acabando o segundo terço e voltei aqui só para a gente tirar a band juntos. Vamos ver como que ela vai... Ela já está solta, né? Eu já mostrei. Mas ela está movimentando, então ela vai sair facilmente. Mas eu quero descolá-la para a gente ver como que é a cola dela. Super tranquilo. Sem problema nenhum. Ótimo. Vou colocar o detalhe da foto. Vocês podem ver o detalhe da banda. Aí vocês podem ver o que eu falei do desenho da mulher que tem aqui. Da figura humana que tem aqui. Em termos de sabor, eu continuo o mesmo. Não houve alteração nenhuma. Só a... Desculpa. Só aquele sabor de cravo da Índia, cada vez mais forte, tendo o couro de pano de fundo agora. Já já eu vou voltar para ver se vai acontecer alguma modificação no sabor. E para contar um pouco da história da versão não cubana. Da versão dominicana. Já estou aqui bem no final do charuto. E é um charuto sólido, gente. Ele é um charuto de peso. É um charuto que você segura, você sente que fisicamente ele é um charuto pesado. É um charuto bem feito, bem estruturado, tá? Aconteceram algumas mudanças desde a última vez que eu falei sobre os sabores. Vocês vão ver na foto da cinza aqui agora, que houve uma modificação, que a cinza estava com flocos, como eu disse, e que depois, você vê exatamente uma linha divisória, aonde a cinza deixa de ter esses flocos e passa a ser uma cinza mais compacta. E essa formação a gente chama aqui de stack of dimes, quer dizer, uma torre de moedas de 10 centavos de dólar. A gente consegue ver as linhas, tipo umas ondinhas que se formam na cinza. E isso mostra que os fumos que estavam na parte flocada da cinza são folhas diferentes das que estão na parte mais sólida, na parte do stack of dimes. E isso tem uma consequência nos sabores do charuto. E os sabores mudaram de fato. Voltou o sabor de café no draw, aquele sabor de cravo da índia desapareceu, mas ficou a especiaria na língua, principalmente no draw. A língua fica sofrendo aquelas agulhadas que vêm da... parece uma pimenta, alguma coisa, mas vêm da especiaria, do sabor de especiaria que o fumo tem. Mas o sabor não veio mais, o sabor estava na parte flocada, nas folhas que foram colocadas ali. É uma forma de se blend no charuto, encaixar pequenos pedaços de folhas em determinado ponto do charuto, para nesse ponto você ter sabores diferentes do resto do charuto. O finish voltou a ser um finish de terra, longo e pesado. O body também voltou a subir. E ele tem strength, nada que deixe tonto, nada que dê náuseas, mas não é um cigarro sem strength. É um cigarro com um pouco de strength. Então, se você é muito sensível à nicotina, não é um charuto indicado para você. Mas se você gosta de um full body com strength, ele é um charuto perfeito com todas essas transições que eu mencionei. E a cinza está linda, vocês viram na foto, é uma oportunidade da gente entender a fabricação, o blend, a estrutura do charuto, se aplicando juntamente às variações de sabores. Isso é muito, muito legal no charuto. Isso é encantador, na verdade. Agora, deixa eu falar um pouco sobre a fabricação dele sem ser a versão cubana. Em 1972, uma fábrica em Havana, na Little Havana, em Miami, chamada El Credito, começou a produzir o charuto La Gloria Cubana. Mas foi uma fabricação acanhada, uma fabricação em pequenas quantidades. Mas no início dos anos 80, no meio dos anos 80, na verdade, um sujeito chamado Ernesto Perez Carrillo, que vocês já devem ter ouvido falar dele, acho que uns dois anos atrás, um dos charutos que ele faz hoje em dia, o Majestic, foi o número um da cigarra aficionada. Ele comprou essa fábrica de crédito e re-blend o charuto La Gloria Cubana, tentando fazer ele mais parecido com a versão cubana, e conseguiu colocar esse charuto nos top 25 da cigarra aficionada lá pelos anos 90, início dos anos 90. Que foi uma época em que houve um boom de cigarros aqui nos Estados Unidos, anos 80, onde o cigarro voltou a ter a força, o mercado cresceu de uma forma enorme. E aquela história do cara certo na hora certa, fazendo a coisa certa. Aí chegou o ponto da demanda ser tão grande que ele teve que transferir a produção da Little Havana, em Miami, para a República Dominicana numa fábrica maior. E não só para o La Gloria Cubana, como para os outros banners que ele fazia. Até que em 1999, ele vendeu a fábrica dele para General Cigars, mas continuou lá na fábrica como blender. Ele se tornou um empregado da General Cigars. E a General Cigars é uma empresa subsidiária da Scandinavian Tobacco Group, que é uma empresa com sede na Dinamarca. E aí se remete àquela história que eu falei no vídeo passado do The Great Smoke, da presença das empresas europeias no mercado de tabaco. E essa Scandinavian Group, além de produzir o La Gloria Cubana, produz o CAO. Vocês devem saber também, o CAO Brasilia, tem até um review dele, vou colocar o card também. Ela produz o CAO e também produz outras versões não cubanas de marcas cubanas. Eu não vou me arriscar a dizer exatamente quais, mas são essas conhecidas mesmo de todo mundo. Talvez seja o Coiba, o Wade Apman, o Punch, Boliva, Partagas. Eu não sei exatamente quais, mas algumas dessas que eu falei certamente estão sob a propriedade da General Cigars. E é uma empresa que influencia muito, é uma empresa que tem um poder enorme no mercado de charutos aqui nos Estados Unidos. Tá certo? Então gente, acho que é isso que eu tinha para dizer sobre o La Gloria Cubana. Espero que vocês tenham gostado. E quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer muito o apoio todo que vocês têm dado ao canal. E na semana que vem a gente está de volta com mais um review. Até lá e fumem bem! Tchau, tchau!